Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Nesta semana a Lagoa TV iniciou um novo projeto, Lagoa Debate. As eleições, o futuro do Brasil, de Itapes e região. Foram dez convidados, várias matizes ideológicas, várias simpatias partidárias. O programa atingiu 3.600 pessoas, com uma média de 720 por dia. Nós estamos bastante satisfeitos com os índices desta primeira semana. Estamos propondo para a próxima semana os convidados, novos convidados, garantindo assim ampliar esse debate. Hoje, nós temos tanto ódio, tanta agressividade nas redes sociais. Aqui no Lagoa Debate, nós colocamos frente a frente, muitas vezes, posições bem antagônicas, contraditórias. Mas fizemos um debate civilizado e democrático. A Lagoa TV inaugura com Lagoa Debates, também, a busca de uma consolidação enquanto órgão de comunicação plural, democrático e aberto a todas as ideologias. Debatemos aqui o cenário eleitoral, debatemos a questão econômica, debatemos as pesquisas, debatemos o comportamento do eleitorado. Sempre focando em TAPES e região. Os convidados que por aqui passaram irão retornar. Outros novos irão se agregar a este projeto. Esse projeto quer debater TAPES, a região e o país, de uma forma democrática. Assista na próxima semana agora, todos os dias, às 18 horas, Lagoa Debate. Fique informado, contribua também, de uma forma interativa, durante o debate, fazendo perguntas aos debatedores. Desta forma, nós construiremos a cidadania e uma sociedade mais civilizada. TAPES TAPES TAPES